Olá pessoal do meu canal. Oi tipo, deixa eu ver aqui. Oi Raul. Oi, olha aqui tipo, é 35. Aqui tipo, não vai dar. Sabe aquele vídeo que eu fiz? Não Raul. Eu vou esquentar, senão não vai dar mano. Vamos lá, tem que se esquentar a água. Ah, eu esquentou, não sei. Eu não sei como é que se esquentou. Pode ser. Ah, eu já sei, eu já esquentei a água. Pessoal, vamos fazer o unboxing dele. Primeiro unboxing do canal. Com Raul. Vamos lá cantar pra ver? A gente chegou? Não filho, mas é que daí depois o Gui também tem que ir embora mais cedo, senão não é que... É. Eu abri. Mas a gente vai fazer esse vídeo aqui. Primeira vez a gente vai... Vai ao DJ. Sim. Eu posso abrir também? Então tirei. E eu pego. Aqui ó. E agora eu preciso de uma pasta. Toma pasta. Agora a gente vai colocar ali na água. Ué, como que... Agora a gente vai colocar ali na água. Os negócios não saem. Aqui tá na base. Tá falando que saiu. Aqui é grande, cara. Aqui não. Vai, Gandhi. Vamos lá. Tô com medo. Não, mas tem que colocar o copo aqui, mano. Que medo. Espera! Vai, calma. Tá mudando. Tá mudando de corpo, gente. O ferro ferrou. O ferro ferrou. Mudou. Cuidado com o celular. Mano, cadê a pãe? Aqui, ó. O que é isso? Cuidado logo, né logo. Senão eu vou morrer aqui. Não, o lugar tá eu, né? Não sei. Vai entrar. Ai, que susto. Ficou maneiro. Olha aqui, Raul. Como ficou. Aqui, ó. Tá, gente, deixa eu te segurar. Agora vamos colocar na água gelada. Vamos. Gente, agora a gente vai pausar aqui, cortar um pouquinho o vídeo e... Vamos, gente, a volta. Ok, a gente vai pegar mais um ali. Tchau. Não pausa. Não, a gente vai dar uma... Tchau, 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 tchau.